Fala alpinistas, fala pessoal que me segue no YouTube, nas redes sociais, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre sabedoria financeira, hoje é a aula 1 dessa série. Toda quinta-feira a gente está aqui dando uma aula em alguma área do conhecimento humano, em algum aspecto para o seu crescimento pessoal e agora a gente vai entrar numa pequena série sobre sabedoria financeira, onde eu vou compartilhar vários dos princípios que me levaram a chegar à independência financeira aos 35 anos de idade, mais ou menos. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então faz 5 anos que eu alcancei a minha independência financeira, que depois de muito tempo organizando e lidando com as questões financeiras de uma maneira mais sábia, mais inteligente, me levaram então a eu me tornar financeiramente independente. Então eu quero compartilhar uma série de aulas baseada em sabedoria financeira, que com certeza vão mudar a sua mentalidade, vão ajudar você a organizar suas finanças e a ter uma vida muito mais calma, mais tranquila, mais próspera na área financeira. Então vamos ver o que a gente vai ver hoje, especificamente hoje, já que essa é a primeira de uma série de aulas que a gente vai ter sobre finanças. Então nós vamos ver lições sobre consciência financeira profunda, como estar presente para a sua realidade financeira, levantamento de métricas da maneira mais rudimentar, mais básica possível, um pouco sobre controle emocional ligado ao dinheiro, preparação da sua mentalidade e as primeiras ações. A gente vai ver hoje, vai abordar esses tópicos aqui. Então eu queria começar com uma frase muito interessante, finanças é uma ciência exata, não é um espírito, não é uma unção, é um conhecimento. E quem domina esse conhecimento tende a viver melhor, em paz, em mais paz, com mais tranquilidade, com mais abundância, podendo viver de uma maneira diferenciada. Lembrando que coisas da vida, na verdade, mesmo que você organize muito bem as finanças, e se você não está a escape de você passar por algum problema, algum acidente de percurso. Ou seja, apesar de ser uma ciência exata, não quer dizer que se você seguir uma fórmula, que se você aprender e dominar esse conhecimento, você necessariamente vai ser rico, vai ser milionário, bilionário. Não é essa a questão das aulas que eu vou dar aqui. As aulas que eu vou dar aqui tem a ver com preparar a sua mentalidade, deixar você preparado para entender e saber lidar melhor com o seu dinheiro, de forma a você alcançar mais paz e mais tranquilidade nessa área, que é tão problemática para muitas pessoas. E se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ramon, marido da Amanda, pai da Laura, nessa família feliz que você vê aqui nessa foto. Eu sou formado em administração de empresas e eu fiz, ao longo da minha vida, vários cursos de teologia. Atualmente, estou na metade da faculdade de sociologia, que inclusive a independência financeira me ajudou a eu poder fazer faculdades hoje por hobby ou por questão de desejo de estudo e de crescimento intelectual. E hoje eu posso estudar qualquer faculdade, fazer qualquer faculdade, sem necessariamente ter que estar trabalhando o dia inteiro, das 8 às 6 da tarde, enfim. Eu também escrevi 10 livros e eu sou o criador da Altitude. Muita gente me pergunta, Ramon, o que é a comunidade Altitude? A comunidade Altitude, basicamente, é um lugar onde eu, na verdade, dou mentorias, eu dou aulas específicas para pessoas que querem dar um passo além e aprender esses princípios que eu aprendi ao longo dos últimos 20 anos, caminhando com pessoas de alto nível, grandes líderes, escritores, empreendedores, líderes religiosos, pastores, grandes mestres em sabedoria. Nos últimos 20 anos eu aprendi muito e também levo a minha vida baseado em muitos dos princípios que eu aprendi e eu criei uma comunidade, então, para ensinar tudo o que eu aprendi e em várias áreas da vida, em várias áreas do seu crescimento, crescimento profissional, crescimento familiar, princípios de sabedoria, lições de sabedoria, relacionamentos, enfim, é onde eu coloco tudo o que eu aprendi, uma espécie de ambiente virtual que eu considero um ambiente perfeito para o seu crescimento pessoal. E para a gente não se alongar muito, deixa eu só limpar aqui, só um minutinho, gente, deixa eu limpar. Aí, para a gente não se alongar muito, então, eu quero só, se você tiver algum interesse em entrar na Altitude, porque sempre tem gente que pede, Ramon, como é que faz para entrar na Altitude? A Altitude é uma comunidade fechada, portanto, não está aberto a todo mundo e não é sempre que tem vagas disponíveis. Eu abro vagas duas ou três vezes por ano e se você quiser saber quando abrem as próximas vagas, ou eu não sei se, de repente, quando você estiver vendo essa aula no YouTube ou em algum lugar, as matrículas, as inscrições vão estar abertas, basta você entrar aqui em bit.ly barra quero altitude e aí você vai poder ou fazer a sua matrícula se estiver aberto ou você vai poder entrar, então, na lista de espera, tá? Então, gente, é isso aí. Vamos começar? Feche a porta do quarto, desliga a TV, desliga o celular se você está vendo no computador ou se você está no celular, se de repente está na rua, está na praça, está no trabalho, você pode ir para um local mais adequado. Eu garanto a você que vai valer a pena você assistir essa primeira aula da série sobre sabedoria financeira. Sabedoria financeira 1, o segredo da consciência. Ramon, por que você escolheu esse título para começar essa série de vídeos sobre sabedoria financeira? O que é o segredo da consciência? Na verdade, esse título tem muito a ver com estar presente, com trazer à sua consciência a realidade das suas finanças pessoais. Muita, pouca gente sabe que mais de 90% das brigas que ocorrem entre casais e entre famílias envolve dinheiro. Essa foi uma estatística que uma vez rolou aqui no Brasil, eu não tenho a fonte agora, mas você facilmente consegue identificar como maiores causas de divórcio, de briga entre irmãos, de briga entre familiares, são questões de ordem financeira, de prática financeira incorreta, que vai gerar maus frutos financeiros na área financeira e que vai acabar nesses problemas todos que a gente costuma ver nos noticiários e nas estatísticas. Então, o primeiro passo que eu sempre costumo ensinar as pessoas ou passar as pessoas que querem ter um melhor controle financeiro, que querem saber como manejar suas finanças, é a consciência, é o conhecimento, é preparar a mentalidade ou é treinar a mentalidade para que ela esteja presente para a realidade financeira do dia a dia ou do estado atual das suas finanças no dia a dia. Muitas pessoas me perguntam, Ramon, como que você chegou à independência financeira? E normalmente elas querem uma fórmula, ou normalmente elas querem o último passo antes de chegar, é como se fosse um segredo, é como se fosse uma coisa mágica que se a pessoa colocasse em prática e em um dia ela mudasse toda a sua questão financeira, todo o seu estado financeiro. E na verdade tudo começa com a mudança da mentalidade. Conforme a mentalidade que a pessoa tem, ela vai agir de uma forma XYZ. Hoje eu quero compartilhar alguns dos princípios relacionados ao segredo da consciência, a como preparar a sua mentalidade para estar presente para algumas crenças, para alguns pensamentos errados e incorretos que você pode ter em relação às finanças. Primeira coisa, eu quero deixar, eu quero na verdade trabalhar uma crença que muita gente pensa que o dinheiro é mal em si, que ele é um problema em si, que o dinheiro é diabólico, que o dinheiro em si é sujo, e aí acabam tendo uma certa dificuldade de estudar sobre o dinheiro, porque eles ouvem, através de uma pobre tradução, interpretação bíblica, que Jesus não gosta de dinheiro, que Jesus mandou o jovem rico vender tudo, e eles acabam então tendo uma vida miserável por uma crença incorreta, por uma pobre interpretação bíblica. E na verdade, quando Jesus disse para não servirmos a dois senhores, no caso aqui, está falando sobre o versículo, o texto bíblico em que fala que a gente não pode servir as dois senhores, nós não podemos servir a Deus e nem as riquezas, não é que a gente deva viver sem dinheiro, mas que nós não devemos servir ao dinheiro, que o dinheiro não deve ser um Deus, um mestre. Então, ele quis dizer que o dinheiro é um mau senhor, portanto, jamais a gente deve se submeter ao dinheiro, mas não quer dizer que a gente não deva ter dinheiro, que a gente não deva ter uma poupança, se preparar, que a gente não deva implementar princípios, que até mesmo o livro de provérbios vai trazer na área financeira, muito pelo contrário, nós não devemos amar o dinheiro, nós não devemos idolatrar o dinheiro, mas o dinheiro sim, ele deve ser o nosso servo. E aí sim, quebrando essa crença principal, que não tem base em nenhuma parte das escrituras, de que você deve ser pobre, que você deve ser miserável, que você não tem que estudar sobre o dinheiro, de que o dinheiro é uma monção, é algo que Deus derrama magicamente. Eu acredito que Deus pode operar um milagre na vida de uma pessoa, e ele opera milagres. Mas isso não exclui o fato de que você tem que ser responsável com as suas finanças, de que você tem que saber controlar as suas finanças, manejar as suas finanças adequadamente. E uma das coisas que mais me chocou, foi uma entrevista, que uma senhora, claro que não é essa senhora aqui, mas eu estava no carro uma vez, escutando a rádio, e eu escutei uma entrevista de um curso que teve sobre finanças aqui na minha cidade, e eles estavam entrevistando via telefone uma senhora que tinha participado desse curso, acho que o governo tinha organizado esse curso sobre finanças pessoais, e aí o entrevistador faz a seguinte pergunta, eu estava com a rádio ligada ouvindo, e ele faz a pergunta para a senhora, dizendo o seguinte, e aí como é que foi o curso para a senhora? Qual é o maior ensinamento que a senhora aprendeu nesse curso? E aí eu quero abrir aqui para escrever uma frase que me chocou, porque na verdade essa frase provou que as pessoas não sabem nem o óbvio, elas não sabem, elas não estão preparadas nem para os fundamentos das finanças, que dirá as coisas mais complexas. e ela disse o seguinte, ela disse o seguinte, eu aprendi coisas fantásticas, e aí nossa, eu fiquei, levantei até o volume do rádio, e eu quis saber assim, que coisas fantásticas são essas que ela aprendeu, aí o rapaz até perguntou, e que coisas foram essas? O que você aprendeu de tão maravilhoso nesse curso de finanças? Não sei se foi o Sebrae, algum órgão do governo aí que deve ter organizado essas finanças, esse curso, e ela falou o seguinte, eu aprendi que não devo gastar mais do que eu ganho. Cara, quando eu escutei isso, que eu não devo gastar mais do que eu ganho, e que essa era a coisa mais fantástica que ela tinha aprendido no curso de finanças, eu fiquei chocado, porque isso revela que mesmo algo tão simples, a matemática mais básica, ou seja, se eu ganho dois, eu não posso gastar três, se eu ganho um, eu não posso gastar dois, porque senão vai dar algum problema, vai dar algum problema, a conta não vai fechar. E essa coisa tão simples, tão simplória, tão básica, era algo que ela tinha considerado fantástico, o que me leva a pensar que a população em geral, quem não teve, assim como eu, não tive uma educação financeira quando criança, quando adolescente, eu fui me dedicar a estudar finanças só depois de jovem, lá na faculdade, e ainda muito, de forma muito pobre ainda, muito mais para frente, eu tive que através de livros, estudar sobre finanças, eu percebo que nós não temos acesso a um conhecimento fundamental e basilar, sobre como lidar com as finanças pessoais. E aí, o que eu quero dizer com isso? Nós temos então uma inconsciência, inconsciência sobre nosso estado, financeiro, sobre o meu estado financeiro, sobre os fundamentos das finanças. Se finanças é algo exato, é algo, é uma ciência que você pode somar, que você pode, que há um método científico para chegar aos resultados, que há realmente uma forma de lidar adequada, que vai dar um resultado, você espera o resultado, se você fizer isso, isso e isso, você vai esperar um resultado exato lá na frente. Então, é algo que nós precisamos estar presente para como funciona, desde o nível mais básico. Então, se você tem problema financeiro, enfrenta problema financeiro, talvez você deva voltar ao jardim da infância das finanças. Jardim da infância das finanças. E eu não estou falando isso para pegar no seu pé ou para zombar de você nem nada, porque na verdade é muito normal, e assim como eu passei, eu já tive que estar no jardim de infância, na jardim de infância, errei aqui, das finanças, eu já tive que estar lá, eu não estou zombando de você nem nada, mas eu me preocupo em que você, ao assistir essa aula, tenha o entendimento de que, talvez o primeiro passo seja reconhecer que você não sabe nem o básico, que você precise começar do zero, da estaca zero, para daí sim começar a se organizar de forma mais complexa lá na frente. Eu quero compartilhar, eu li vários livros, eu tive várias palestras, eu fiz vários cursos de finanças, eu poderia citar um monte de coisa para você, mas hoje não é o objetivo. Então eu captei algumas frases que estão relacionadas a essa parte da consciência financeira para trazer para você. E uma delas é essa daí, do Gary V, que é um dos grandes empreendedores da internet, nos Estados Unidos, do setor de vinhos também. E ele escreveu o seguinte, liberdade, não se trata de quanto você ganha, é isso que mudou a minha mentalidade, se trata de quanto você gasta. Tantas pessoas poderiam ser livres se elas não passassem dos seus limites do que podem comprar. Gente, eu posso dizer que uma frase como essa, essa não foi a frase que mudou a minha vida, porque eu li frases como essa em 2004, e o Gary V é um cara mais recente na internet, começou a aparecer, mas quando eu vi essa frase no Facebook dele, eu printei porque essa frase representou, resumiu tudo aquilo que eu li e ouvi naquele primeiro ano dos meus estudos, no meu jardim da infância das finanças. não se trata de ganhar mais. Então, ter uma saúde financeira, querer ter uma vida mais próspera, mais regalada, com mais abundância de recursos, não se trata de ganhar mais, pelo menos no início. Não é que nós não vamos tratar disso mais na frente, sobre como ganhar mais, ampliar o seu horizonte, suas entradas, suas receitas, não é isso. Hoje eu quero me concentrar nos rudimentos. Não se trata de ganhar mais, mas de aprender a organizar, vamos colocar melhor assim, a administrar o que você já ganha. Como que você pode querer administrar mais dinheiro, se você não consegue administrar o pouco dinheiro que você tem, ou o dinheiro insuficiente que você diz que tem? O que acontece, eu já vi muito acontecer isso no mundo dos negócios, eu trabalho com empreendedores, eu sempre atendi empresários, desde a minha empresa, os meus grupos de mastermind, de mentorias, sempre foi trabalhando com empresários. Eu vi pessoas que ganhavam 10 mil reais e não conseguiam pagar as suas contas, aí de repente a pessoa melhorou suas condições, conseguia fazer mais venda na sua empresa, e ela então passou a ganhar 40 mil reais, quando eu colocar K é mil, então é só para não precisar escrever 40 mil, ela começou a ganhar 40 mil, e a gente pode concluir o seguinte, nossa, agora então que ele ganha mais, teoricamente, essa pessoa vai sanar todos os seus problemas financeiros. E aí o que acontecia? A pessoa aumentava, aumentava, aumentava os seus gastos, e aí ela continuava endividada, e daqui a pouco ela estava gastando 40 mil reais, e fazendo 5 mil reais de dívida todo mês. Ou seja, não se trata de ganhar mais, no início, a lei, o princípio, é você aprender a administrar, aprender, a gerenciar o pouco. Como que pode você querer gerenciar 10 mil reais se você não sabe gerenciar mil? Então é melhor você adquirir uma inteligência para você saber direcionar esses recursos, saber gerenciar esses recursos, administrar esses recursos, para daí então se preparar para adquirir novas fontes de receitas, buscar um crescimento profissional, buscar melhorar a sua empresa, buscar novas metas financeiras, empreender, isso é uma outra parte. Mas não adianta você ir para essa outra parte despreparado, porque pode ser até pior. Por quê? Se você ganha 10 mil e você não sabe lidar com 10 mil, isso causa muito menos dívida do que se você lida com 100 mil e você não sabe lidar com 100 mil. Porque daí facilmente você pode fazer uma dívida de 10, 20, 30, 40 mil reais. Enquanto se você não sabe administrar o mil, a sua dívida vai ser de 300 reais, de 200, de 500. Você não vai conseguir fazer uma dívida de 100 mil reais, até porque você provavelmente não vai ter crédito para fazer esse tipo de compra. Agora, quando você está com 100, 200, lidando nessa faixa, 100, 200, 300 mil, você ganha um cartão de crédito, você ganha uma linha de crédito no banco, as pessoas se dão crédito maior e se você não tiver uma mente preparada para isso, você acaba até ficando ainda pior. Você ganha mais e fica a situação ainda pior. Beleza, gente? Então, fique com o que o Gary V falou, não se trata de quanto você ganha, se trata de quanto você gasta. Quando eu estava preparando o conteúdo dessa primeira aula, eu lembrei da experiência do Marshmallow. A experiência do Marshmallow, que eu compartilhei no meu canal do YouTube algumas aulas atrás, mas eu vou relembrar para quem não participou dessa aula, em que um renomado psicólogo, se eu não me engano, de Stanford, ele colocou 10 crianças numa pequena sala e colocou o Marshmallow, o Marshmallow na frente de cada uma delas e falou o seguinte, a seguinte frase, eu vou sair dessa sala e vou deixar vocês 10 minutos com esses Marshmallows, mas o seguinte, quem não comer o Marshmallow que está em cima da mesa, quando eu voltar, eu vou dar um Marshmallow a mais para quem conseguiu se segurar. Tá bom? Então, essa era a experiência. Ele queria saber quantas crianças iriam se aguentar e quantas crianças iriam comer o Marshmallow. Quantas crianças iriam esperar ele voltar para ganhar um Marshmallow adicional e quantas não iriam se aguentar. E aí o que aconteceu é o seguinte, quando ele voltou para a sala, exatamente essa experiência está por tudo na internet, basta você pesquisar a experiência do Marshmallow, 5 crianças tinham comido o Marshmallow, não se aguentaram. E 5 crianças se seguraram e não comeram o Marshmallow. E aí elas ganharam então cada um mais um Marshmallow e comeram o dobro do Marshmallow. O que que essa experiência ensinou? Ele ensinou que há pessoas, essa foi uma das primeiras lições, né? Que conseguem, que conseguem postergar um prazer imediato em prol de um prazer futuro. Essa foi a primeira coisa. Existem pessoas que têm um controle melhor sobre um prazer imediato e outras pessoas que não conseguem se controlar. Essa foi uma das experiências mais longas já realizadas com seres humanos porque ela levou algumas décadas. As crianças tinham em torno de 10 anos. 10 anos depois, aí na faixa dos 20 anos de idade, eles trouxeram as crianças de volta, na verdade já jovens, né? E elas, o pesquisador conversou com cada família, eles fizeram testes com cada criança e eles chegaram à seguinte conclusão. As crianças que conseguiram se segurar na experiência foram as que obtiveram mais sucesso na vida. Quando eu falo sucesso, não só sucesso financeiro, mas também as pessoas que conseguiam um controle melhor que as crianças que se seguraram na hora de comer o marshmallow, elas tinham um controle emocional melhor, elas tinham relacionamentos melhores, elas tinham indo melhor nas suas carreiras, elas tinham tido famílias, um casamento, um namoro muito mais saudável, enfim, a vida toda, a vida dessas pessoas que postergaram o prazer na experiência do marshmallow, ela foi muito melhor do que as crianças que não conseguiam que não conseguiam se segurar. E isso fala muito na parte financeira sobre o imediatismo, porque o pesquisador conseguiu comprovar que as crianças que eram mais imediatistas, elas tiveram menos sucesso na vida, inclusive o sucesso financeiro. As pessoas que tiveram um controle maior e postergar um prazer imediato, naquele caso o prazer era comer um marshmallow, um, ao invés de esperar 10 minutos para comer dois, elas, essas pessoas que conseguiram na verdade se segurar, elas tiveram muito mais propensão a ter uma carreira de sucesso, a ter mais dinheiro, a ter mais recurso, a controlar a sua vida de uma maneira mais sábia e mais inteligente. Então, o imediatismo, na verdade, é um péssimo sinal. Se você sofre de imediatismo, se você não consegue se segurar, se você compra o que você não precisa, com dinheiro que não tem, você está, na verdade, trilhando por um caminho que vai te levar a problemas no futuro, as suas chances de você ter algum sucesso no seu relacionamento, algum sucesso na sua profissão, algum sucesso no seu chamado, no desenvolvimento do seu chamado, todas essas probabilidades, elas começam a cair, a chance começa a cair, as chances vão diminuindo quanto mais imediatista você é. E aí, a gente volta, então, para uma frase do, na verdade, eu volto para o Gary V para apontar uma frase que eu também li no Instagram dele que foi o seguinte, eu me irrito em ver pessoas desperdiçando dinheiro, reclamam do que não podem realizar, que não podem realizar os objetivos ou fazer coisas que desejam e na realidade gastam diariamente o dinheiro em porcaria. Que se dane Uber, pegue um ônibus, que se dane o Starbucks, faça seu próprio café, que se dane uma camiseta de marca, compre uma de 5 dólares, uma de 5 reais. Galera, liberdade é simples, se trata de um jogo do com o que você gasta e não um jogo do quanto você ganha. Essa frase foi muito interessante porque o Gary, assim como eu, é muito comum a gente escutar que, nossa, Ramon, mas você não precisa economizar porque hoje você tem, uma pessoa que já tem um pouco mais de condição financeira não precisa, você não sabe o que eu passo, você tem uma vida boa, eu não tenho uma vida boa e na verdade quando eu escuto uma pessoa falar isso, inclusive eu tenho um grupo de mentoria lá na comunidade Altitude e as pessoas, tem gente até que às vezes solta assim sem querer ou fala ou escreve, ah, Ramon, mas para ti as coisas são tudo mais fácil. Beleza, mas quando eu estava no jardim da infância financeiro, ali entre 2004, 2005, 2006, eu, quando eu comia Nissin miojo durante a minha época de faculdade, porque eu descobri que na época, vamos supor, o X salada, vou fazer uma conta aqui, uma estimativa, na época o X salada era R$5,00, enquanto o miojo era, sei lá, R$0,50, quando eu descobri isso, eu descobri que eu poderia muitas vezes comer o Nissin miojo no lugar de gastar com hambúrguer, com X, com batatinha frita ou com algum outro gasto que eu poderia substituir e que no final do mês estava tendo um grande impacto nas minhas finanças. E aí eu passei a descobrir, a estar presente para realidades, para situações que antes eu não estava presente. Porque na minha cabeça, antes de eu conhecer esse entendimento, de eu assimilar esse conhecimento, eu pensava que as pessoas eram ricas, ou tinham dinheiro simplesmente porque tinham recebido de herança. Essa era a única explicação. Ou que elas tinham nascido com uma habilidade de fazer dinheiro e que eu não tinha nascido com isso. O que é uma crença errada. Na verdade, você pode aprender a gerenciar o dinheiro ou pelo menos os fundamentos da ciência chamada finanças. E uma delas, um dos primeiros passos vai passar por você parar de gastar com o supérfluo, parar de investir em coisas que você investe ou que você gasta que você não precisava e até mesmo não devia. E aí, Ramon, o que eu faço então com o dinheiro que sobra? Eu ainda não sei o que eu faço. Eu já fiz uma poupança, mas chega a determinado momento eu gasto tudo. Lembra do imediatismo. Gente, lembra que você não deve apenas economizar no início da sua trajetória, mas ser econômico isso é um estilo de vida. Não é que você vai economizar por um tempo para depois você pegar tudo que você juntou ou que você economizou e gastar no supérfluo. não. Você tem que ser econômico como um estilo de vida. Você tem que ter uma vida que seja econômica. Ramon, mas e aí? Será que eu não vou aproveitar a vida? Será que eu não posso? Calma. Não é nessa aula que a gente vai abordar isso. Como que você vai se premiar? As bênçãos que você pode viver? Onde que você pode ser generoso? Isso é uma outra aula, mas hoje eu estou falando sobre o básico. Sobre você aprender a lidar com o que você já tem. E o primeiro passo é você não desperdiçar o que não precisa ser desperdiçado, não desperdiçar aquilo que não deve ser desperdiçado. E se você olhar na Bíblia, você que reclama Deus não mandou fazer poupança, é pecado juntar dinheiro no banco, eu não posso juntar dinheiro porque aqui atrás se aferruge corrói. Normalmente quem fala isso são pessoas que têm uma péssima interpretação bíblica e acabam pegando versículos fora de contexto para criar uma ideia de que todo cristão ou toda pessoa para ela ser moral, para ela ser santa, para ela ser pura, piedosa, ela tem que ser pobre, ela tem que se desvencilhar de todos os seus bens materiais. Sabe qual é engraçado? Que quem fala isso nunca mostrou um atestado de pobreza, nunca vendeu seus próprios bens. Por quê? Porque nem a própria pessoa crê nessa bobagem. então eu não estou aqui falando que você tem que idolatrar o dinheiro muito pelo contrário, isso é pecado. O seu Deus deve ser o Senhor, mas o dinheiro ele vai ser seu servo. O dinheiro vai servir a sua vida e você não aprender a lidar com esse servo, você vai estar lascado, você vai se lascar. E aí você que fica falando que não é sábio juntar, não é espiritual, vamos ler aqui o que está em Gênesis 41 e ver o que Deus revelou para José no sonho que ele teve. Então, nos sete anos de fartura a terra produziu com abundância e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal como areia do mar até perder a conta porque ia além das medidas. muito interessante que Deus então dá essa estratégia para José, essa sabedoria para José. E a Bíblia não vai tratar aqui José como um mesquinho, José como alguém que está fazendo poupança inadequadamente ou vai tratar essa estratégia como uma estratégia diabólica. Muito pelo contrário, essa estratégia foi até louvada, até faraó mesmo louvou José e colocou ele como o gerente dessa coisa toda que aconteceu depois. Então foram sete anos de fartura, José enche os celeiros do Egito para que depois viessem então tempos escassez e aí José e todo o povo do Egito, todos os povos vizinhos pudessem se alimentar e serem sustentados por essa poupança, vamos dizer assim, que foi feita. Ou seja, isso salvou a população daquela época. Nós devemos entender gente, que a poupança, a economia, eu estou falando poupança não no sentido da poupança dessa do banco que você põe. Quando eu falo poupança é poupar, é você reservar uma parte, é você guardar. Onde você vai investir isso, se você vai multiplicar isso, se você vai tratar isso depois como investimento, você vai... Não é disso que eu estou falando hoje. Quando eu falo a poupança nessa aula é sobre aquilo que você guarda, que sobrou, aquilo que você vai poupar como uma reserva de segurança, de emergência, de backup ou até mesmo preparando o seu futuro de independência financeira. Na verdade, foi esses os primeiros passos, gente, da minha... da minha... a poupança, poupar. Na verdade, aprender a poupar. Eu vou até anotar isso. foi um dos primeiros passos da minha independência financeira. Então, 15 anos depois, não quer dizer que vai levar 15 anos para você, porque, na verdade, eu aprendi nos livros batendo muita cabeça. Hoje você tem muito material farto no YouTube com aulas como essa na comunidade de altitude para acelerar o seu processo. Mas, quando eu comecei, o primeiro passo foi aprender a lidar com aquele dinheiro que eu tinha a ponto de fazer sobrar alguma coisa. Tá bom? Esse deve ser o seu primeiro passo. Como que eu posso lidar com o meu dinheiro de forma a sobrar alguma coisa? E esse, o que sobrar, vai ser o projeto que eu vou criar para que eu possa, então, ter uma vida mais regalada, organizada, com segurança lá na frente. Na pandemia, eu vi muitas pessoas desesperadas, porque são pessoas que vivem exatamente, gastam 100% do salário, gastam 100% do salário que recebem. E tudo bem se a sua condição, se você mora, de repente, numa região pobre, e você, tudo que você realmente recebe, você tem que gastar e tudo bem, gaste aquilo que você tem que gastar para a sua sobrevivência, mas eu me refiro àquelas pessoas que poderia sobrar alguma coisa para fazer uma reserva, poderia ter uma poupança e elas não fizeram por negligência, tá? Essas pessoas, na verdade, vivem situações difíceis por escolha. Então, todas essas pessoas que vivem gastando 100%, 110%, 120% do salário, passando sempre no limite do cartão, passando sempre no limite da linha que o banco dá de crédito, quando vem uma situação como a pandemia, por exemplo, mostrou, elas se desesperam, porque elas foram a vida inteira imediatistas, elas não conseguem pensar dois, três, quatro meses à frente, um ano, dois anos à frente, elas sempre vivem o dia de amanhã, elas, se elas recebem o dinheiro hoje, elas procuram gastar o agora, e elas não procuram fazer um planejamento, então, eu vi pessoas que estavam bem tranquilas, pessoas que perderam o emprego, que estavam tranquilas, pessoas que a empresa estava, vou dar um exemplo meu, gente, eu tenho uma agência de publicidade, que é a Blueberry, e ela atende muitos empresários, na verdade, a nossa empresa atende empresas, e a gente perdeu cerca de 20, 30, até 40, se eu não me engano, 35% dos clientes, o Guilherme lá deve ter todos os dados, e a gente não se desesperou por um minuto, porque a empresa, ela tem como filosofia guardar parte do seu lucro, parte do lucro é guardado justamente para a reserva de emergência, não é que a gente faz isso um mês, dois meses, três meses, não, é o estilo de vida da empresa, isso faz parte da filosofia financeira da nossa empresa, de forma que, se acontece algum problema, se a gente é roubado, de repente a nossa empresa pega fogo e consome tudo, a gente tem recurso para poder reconstruir a empresa, e foi isso que José fez no Egito, ele ordenou com que se guardassem aquilo que sobrava, eles fizeram poupança de cereais, de forma que os sete anos de escassez, simbolizando aí todos os problemas, as situações de escassez que a gente passa na vida, que a gente possa ser, na verdade, ter a vida sanada, os problemas financeiros sanados, com a poupança que a gente guardou na época da abundância, deixa eu só tomar uma aguinha, viu gente, para limpar a garganta, e aí eu chego no outro versículo, só para dar uma base mais bíblica também, Provérbios vai tratar muito bem sobre a questão das finanças em vários aspectos, se eu fosse você, eu leria algum livro relacionado a finanças e provérbios, ou eu vou, vá para o Google mesmo e procure estudos sobre finanças em provérbios, vão ter vários bons estudos aí no Google, mas eu quero destacar esse versículo, Provérbios 6, 6 a 8, que diz, vai até com a formiga, o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, olha só, não precisa ser mandada, no tempo da colheita, ela junta o seu mantimento, a bíblia não fala que a formiga está fazendo algo errado aqui, o sábio não vai dizer que a formiga está fazendo, cometendo um erro, ela está fazendo uma poupança, que ela está indo contra a natureza, não, não, muito pelo contrário, foi Deus quem programou assim a natureza, foi Deus quem criou a natureza, seguindo certos princípios e como que pode aqui nós, se quisermos ser sábios, temos que copiar as formigas, ou seja, nós ajuntamos em tempos de fartura, sendo que a gente que diz que o ajuntar mantimento é pecado, que o ato de ajuntar, o ato de se preparar, o ato de ter poupança e backup é pecado, não, o pecado está na idolatria, o pecado está na obsessão pelo dinheiro, na vaidade, na ganância, na maldade em relação ao dinheiro, a ponto de fazer você pisar nos outros, a ponto de você se tornar orgulhoso, a ponto de você deixar de ser generoso, muito pelo contrário, Paulo vai mandar com que os generosos, que os ricos abençoem a igreja, abençoe os pobres, não negligencie os pobres, a verdadeira religião, a prática da verdadeira religião, ou seja, isso é sinal que mesmo no cristianismo vão ter pessoas de muitas posses, vão ter pessoas de muitos recursos, só porque elas não podem ser gananciosas, elas precisam ser generosas, mas isso de novo é um outro estudo que a gente vai fazer, o que você deve aprender aqui é o seguinte, observe os caminhos da formiga e aprenda com ela a ser sábio, porque ela é sábia, porque no tempo da colheita ela junta o seu mantimento, então eu creio que eu não preciso mais provar para você que você precisa do seu salário, do que você recebe, da sua comissão, se você é um vendedor, se você é um profissional liberal, se você é um empresário e tem lucro, uma parte dos seus recursos, se eles forem devidamente guardados e investidos, você está sendo uma pessoa sábia, não é uma pessoa diabólica, não é uma pessoa gananciosa, você está sendo uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, esse princípio eu quero deixar muito forte nessa primeira aula, o meu trabalho nessa primeira aula é eu mexer um pouco com a sua mentalidade, quebrar algumas crenças, trabalhar um pouco as suas ideias erradas que você tem em relação às finanças, e aí nós chegamos num princípio que me chocou quando eu me deparei com ele, um princípio que mudou a minha forma de lidar com a minha vida financeira, com a minha empresa, com os negócios, foi um princípio que mudou radicalmente a minha forma de pensar muitas coisas, não somente questão do dinheiro, mas muitas coisas na minha vida, foi um princípio que eu aprendi no Google, aqui tem um escritório do Google, peguei uma foto em 2011, eu tive a oportunidade de ir no escritório do Google em São Paulo, que é a base para a América Latina, onde eu podia aprender vários princípios de como o Google opera como empresa, e lá eu escutei uma frase muito interessante, e depois eu lendo em livro sobre a filosofia do Google, que eu também estudei dois ou três livros na época, eu lembro que eu fiquei meio que fissurado até por aprender a forma, o jeito Google de fazer negócios, e uma frase foi essa, me venha com dados e você vencerá todos os argumentos, vou até escrever essa frase para você, deixa eu só limpar aqui gente, presta atenção, me venha com dados que você vencerá todos os argumentos, isso quer dizer, essa frase na verdade, ela tem a ver com você saber do que você está falando baseado em fatos, em dados, e não em achismo, e não em sentimento, porque na verdade é muita, muita gente tem fracasso nas suas finanças pessoais justamente por lidar com dinheiro de forma emocional, o fato de você ser imediatista já pode ser um problema emocional, você passa na frente de uma loja, vê uma vitrine, você não consegue se segurar, você vai num restaurante, você não consegue, ou passa na frente do restaurante, você não consegue se segurar, você abre o iFood, você abre o Uber, você abre o Mercado Livre, e você vê um produto, você não precisa daquilo, você pode economizar, mas você não consegue se segurar, então muita gente lida com a vida somente no âmbito das emoções, somente no âmbito do instinto, sem muito planejamento, sem muita reflexão, sem muito raciocinar, e lá no Google muito se fala sobre dados, sobre você levantar dados, sobre você levantar métricas, nós nunca vamos ter uma empresa, nós nunca vamos ter uma empresa de sucesso, nós nunca vamos ter uma vida financeira de sucesso, é isso que eles pregam, ou ter uma empresa lucrativa, se nós não levantarmos dados, não estivermos presentes para os números, tá bom? Então por isso até que lá os funcionários, todos eles têm métricas, têm números para as suas performances, para o que eles geram, para o que eles produzem, para tudo, eles medem tudo que eles podem medir, tudo que é possível medir, e isso é trazido em gráficos, em planilhas, para que os gestores, os administradores, possam olhar para aquilo, e poder então implementar melhorias, corrigir problemas, e tudo mais. E aí eu chego então numa frase do William Thompson, que é, aquilo que você não mede, não pode ser melhorado. Então não me venha com achismo, me venha com dados. Amor, por que você está falando isso? Porque esse é um princípio muito interessante, esse é um princípio que mudou a minha forma de trabalhar com as coisas, porque quantas vezes nós damos opiniões, quantas vezes nós agimos baseado em coisas que nós pensamos que não faz sentido algum, que não tem lastro na realidade. Quantas decisões erradas você tomou na vida, não porque aquela era a decisão mais certa a fazer, mas porque você não pensou antes de fazer, ou porque você não tinha um conhecimento adequado, você era ignorante com relação àquele conhecimento, não tinha um conhecimento adequado, e acabou tomando a decisão errada, ou quantas vezes você até tinha o conhecimento, mas você agiu por impulso, agiu na emoção, ou foi imediatista. Então, por que eu quero falar isso para você? Porque, na verdade, no mundo financeiro, muitas pessoas agem sem dado nenhum, sem métrica nenhuma, elas não sabem os números dos seus gastos, das suas despesas, das suas receitas, do seu salário, do quanto sobra depois dos impostos, antes dos impostos, elas não têm a mínima noção do quanto tem na carteira, do quanto tem no seu cartão de crédito, na sua linha de crédito, qual é a próxima fatura do cartão, em quanto já está. Eu fico de cara, eu fico admirado as pessoas não se interessarem em acompanhar minimamente os números das suas finanças. E aí eu quero, então, trazer alguns passos práticos, lembrando que essa é uma primeira aula, é uma aula preparatória de mentalidade, é uma aula que está trazendo você a estar presente para as questões financeiras da sua vida e não vai deixar você rico ou algo assim, mas eu quero que você fique presente. E esse princípio do Google foi uma das coisas mais importantes que eu acabei aprendendo e aplicando na minha vida. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte, comece hoje a registrar as suas entradas e saídas pessoais, não da sua empresa. Se você tem um problema pessoal nas suas finanças pessoais, faça isso com relação às suas finanças pessoais. Mas se você quiser fazer isso na sua empresa, ou você é autônomo, é um profissional liberal, faça isso na sua empresa e vai funcionar também porque o princípio é o mesmo. Então, pode ser algo simples e até mesmo um caderno ou planilha, como um caderninho como esse. Gente, eu já fiz controle financeiro meu, com um caderninho como esse, com uma planilha da Microsoft lá do Office, com a planilha, um software de planilha, com um software financeiro, com um aplicativo no celular. Eu já testei várias coisas, como você já me conhece da Altitude, eu sou um early adopter, eu acabo testando tudo que aparece, eu sou um testador por natureza, eu gosto de testar até chegar ao melhor software que vai encaixar na minha realidade. Então, eu já testei de tudo e na área das finanças, tudo que eu testei funcionou, algumas coisas mais outras menos. Então, não fique tão preocupado, Ramon, qual é o software que você usa, qual é o melhor software para lidar com as finanças, que o melhor software é aquele que você testar e se adequar à sua realidade. Então, eu quero deixar, na verdade, esse princípio para você, o melhor software, o melhor programa financeiro será aquele que você testar, na verdade, começar a usar e ele for adequado à sua realidade atual, financeira. Ou seja, o programa ou software ou método que você vai usar, na verdade, está adequado ou é suficiente para aquilo que você precisa. Então, comece a identificar as suas maiores despesas, isso já é um passo dois. Já vou fazer um exemplo para você em uma planilha, supérfluos, desperdícios, contas redundantes, vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir a minha planilha e vou dar um exemplo de conta redundante, tá? Então, vamos supor que eu quisesse, deixa eu até aumentar aqui o zoom para ficar bem bom de você ver na minha tela, tá? Você consegue ver bem aí, né? Então, vamos supor que eu crie uma planilha chamada receitas ou melhor, vamos usar um linguajar mais comum possível, entradas, que é a entrada de dinheiro e saídas, tá? Então, vamos colocar que eu queira estudar um pouco as minhas saídas do mês. E aí, só para voltar aqui, na verdade, na parte da conta redundante, tá? Só para mostrar para você, eu descobri há um tempo na minha vida que eu estava pagando, por exemplo, vamos dar um exemplo hoje, tá? eu pagava a Netflix, eu pagava a Sky, eu pagava a... na verdade, eu pago hoje, mas hoje é uma realidade diferente, hoje eu posso pagar isso com tranquilidade, mas vamos supor que eu esteja começando a estudar minhas finanças. E eu também apagava, eu pagava também aquela, a HBO Premium, acho, agora eu esqueci, HBO Premium, enfim, vamos pintar isso aqui de vermelho, ó, vamos pintar isso aqui de vermelho, vamos pintar isso aqui de verde, só para ficar melhor. E aí, eu colocava o valor, a Netflix, por exemplo, eu gasto R$26,90 e a Sky, eu gasto R$89,90 e a HBO, se eu não me engano, é R$16,00. Vamos colocar R$16,00, não me recordo direito, vamos colocar só o cifrão aqui, vamos colocar o esquema da moeda, beleza, gente, como vocês podem ver aqui, olha o que o Google falou, se você não tem dados, você não consegue melhorar, você não consegue solucionar, se você não estar presente para os números, você não consegue identificar problemas, eu identifiquei aqui que eu não assisto Netflix, Sky e HBO, eu não assisto os três, eu fico muitas vezes semanas sem assistir a Sky, então aqui, eu estou tendo, na verdade, um desperdício de R$89,00 por mês, eu posso colocar aqui em vermelho mesmo, vermelho mais forte, R$89,00 por mês, e o HBO a mesma coisa, então, eu identifiquei, eu posso criar um sistema em que eu identifique que eu tenho contas redundantes, tá bom? Contas redundantes, por incrível que pareça, tem gente que está pagando duas academias, porque faz pilates numa, musculação na outra, ou paga personal trainer, tem gente que está pagando conta duplicada em um monte de coisa e não percebe, parece piada o que eu estou falando, mas quando você começa a acumular uma porção de software, de aplicativo que você assina, de assinaturas, de revista, de clube de assinatura de livros, de, enfim, gente, qualquer coisa que você imaginar, você vai perceber que tem uma porção de coisa que você tem, paga mensalmente e não usa. Então, eu poderia ver, decidir o seguinte, vamos decidir aqui pelo pareto, se eu fosse fazer um 80-20 aqui da Netflix, em qual desses três canais aqui eu passo 80% do meu tempo assistindo? Então, provavelmente a Netflix, então a Netflix, eu deixo ela e as duas últimas eu cancelo, tá bom? E aí eu vou ter uma soma, deixa eu apertar em soma aqui, eu vou ter uma economia mensal de 105 com 90, tá? 105 com 90 por mês eu estou economizando com coisa que eu não uso. Se eu for fazer uma conta de 105 por mês vezes 12, que é em um ano, basicamente eu estou aí economizando, gente, eu presto atenção só em coisa que eu não uso, 1.270 reais, 1.270 reais. Se você for investir esse valor em algum lugar que te renda 0,5%, 0,7%, 1%, 1,5%, dependendo de onde você for investir, veja o quanto de dinheiro, talvez aí você tenha perdido mais de 100 a 200 reais, dependendo do investimento, a mais por causa de uma conta só que está redundante. Eu só estou mostrando para você, na verdade é um exemplo, tá gente? É um exemplo, estou mostrando para você que se você não para para fazer essa análise ou um levantamento dos dados das suas finanças, você nunca vai saber o que você precisa cortar, o que você precisa melhorar e tudo mais, tá? Eu já vou voltar ali para o exemplo, antes de terminar eu vou dar um exemplo de como você pode começar fazendo isso da maneira mais simples possível, mas antes disso eu quero terminar dizendo, defina uma porcentagem para você guardar e cria uma conta chamada projeto de vida, investimentos ou qualquer coisa parecida. Essa conta pode ser uma subconta lá na sua conta bancária, vamos supor que você tenha um Nubank, você pode usar lá a conta do Nubank como essa conta projeto de vida ou futuro, ou colchão de segurança ou colchão de investimento, enfim, dê um nome para isso, mas pode ser também a sua própria conta poupança ou alguma subconta que você pode criar na sua conta bancária. Como que eu faria isso na prática? Ramon, eu não sei nada de finanças, tá bom? Deixa eu, deixa eu deletar aqui, deixa eu limpar tudo aqui, eu não sei nada de finanças e eu quero começar do zero, tá? Eu não sei nada, não sei nem o básico do básico do básico do básico, né? Eu começaria fazendo um controle de entradas e saídas básico. Na verdade, aqui você pode abrir uma planilha em que as entradas é tudo que entra de dinheiro, aqui está o valor, então posso colocar aqui, por exemplo, vamos por, fazer uma conta, uma coisa bem básica aqui, o valor, na verdade foi exatamente assim que eu comecei, gente, exatamente assim, eu usei até o caderno em algumas situações, o pessoal em alguns livros indica usar o caderno às vezes para, para começar isso, até para doer mais um pouco, às vezes você está em algum lugar, você vai anotando o caderno e manualmente parece que você sente mais o dinheiro saindo, mas enfim, não quero entrar nessas questões psicológicas, aqui você vai colocar o total, a soma, deixa eu fazer uma soma básica aqui, lembrando que eu estou fazendo aqui um softwarezinho financeiro muito rudimentar na minha planilha, então tá, beleza, deixa eu só, deixa eu só colocar o dinheiro aqui, em dinheiro, beleza gente, então entradas, ah, eu errei aqui a cor, entradas, entradas é verde e saídas é vermelho, é bom você fazer essas, usar símbolos, cores, para ficar bem visível mesmo, para ficar bem fácil a visualização para onde está indo o seu dinheiro, né, então entrada pode ser salário, vamos por mil reais, pode ser comissões, tudo que é entrada, duzentos reais, pode ser, é, que mais, ah, eu vendi um computador, venda, na venda de um skate velho, venda de um skate velho, um sorco que eu venho de skate por sessenta reais, ou seja, tudo que entrou no mês, eu vou colocar aqui, ou pelo menos, se você tem muitas mini contas, você não quer ser tão detalhado, você pode fazer das principais contas, mas eu recomendo que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você ponha tudo, inclusive até nos centavos, pelo menos foi assim que eu fiz, e as saídas, você vai colocar, vamos lá, Netflix, vinte reais, ah, que mais, mercado, gastei oitocentos reais, é, que mais, é, roupa, remédio, remédio, sei lá, trinta reais, comprei paracetamol, enfim, e aí, basicamente, você vai fazer aqui, uma, um, um item, um item chamado saldo, aonde você vai diminuir, esse, desse aqui, aí você vai saber, quanto que sobrou, ou quanto que, é, quanto que sobrou, na verdade, deixa eu colocar em cinza aqui, quanto que sobrou, quanto que você gastou, e não devia, e tudo mais, gente, essa é a primeira coisa, que você tem, que fazer, essa é a primeira coisa, que você tem que fazer, o segundo passo, que nós vamos ver, nas próximas aulas, que é como, agora, começar a trabalhar, estrategicamente, os dados, que você levantar, mas a primeira coisa, que você tem que fazer, é estar presente, para esses dados, por isso que eu falei, que é um despertar, da sua consciência financeira, você está presente, é você deixar, de ser alguém, ignorante, com relação, às suas, finanças, ignorante, não no sentido, de grosso, de estúpido, nem nada, ignorante, é no sentido, de não ter o conhecimento, ou pelo menos, o conhecimento mínimo, adequado, e você passa, então, a ter o conhecimento, se você não passar, por esse processo aqui, você não pode, ir para frente, aí você pode, criar, várias, planilhas, você pode criar, uma planilha, todo mês, e apagar, e na verdade, vindo aqui, a janeiro, o saldo, foi 100 reais, em fevereiro, o saldo, foi 200 reais, em março, o saldo, foi, opa, eu gastei demais, foi 500 reais, em abril, o saldo, foi 200 reais, e aí, você pode, até, criar gráfico, tá, você pode vir aqui, selecionar isso aqui, e pode, inserir um gráfico, tanto, no Mac, quanto, no Windows, é muito fácil, de você, deixa eu só colocar aqui, ó, você criar um gráfico, olha só, como ficou fácil, de eu enxergar aqui, ó, fevereiro, fevereiro, março, dá para fazer gráfico, em linha, mas enfim, nem vou, nem vou entrar muito, nesses pormenores, agora, você que diz assim, Ramon, não sei mexer em planilha, não sei, não sei fazer nada, financeiramente, já, já vou mostrar, como você pode achar, um software financeiro, mas, você pode simplesmente, abrir o seu rascunho, qualquer, software, de bloco de notas, rascunho, e fazer isso, deixa eu só apagar isso aqui tudo, e fazer isso, no bloco de notas, saídas, e entradas, então, você pode vir aqui, por exemplo, mercado, trezentos reais, Netflix, dezenove reais, entradas, você pode vir aqui, salário, mil reais, o problema disso, é que você não vai ter o saldo, você vai ter que calcular, na calculadora, o saldo, então, aqui, na verdade, total, trezentos e dezenove reais, né, total, 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 x reais, só que, só o fato de você, anotar, vai começar a te trazer, a sua consciência, para a sua, realidade financeira, esse é o meu objetivo, de hoje, com essa aula, é fazer você, entender, que você pode começar, a fazer um controle básico, mas você deve fazer, nem que seja, no caderninho, e a partir, dessas estratégias, a partir do que nós vamos anotar aqui, nas próximas aulas, nós vamos aprender, até estratégia do que fazer, o que acontecer com essa conta, o que vai acontecer com essa conta, como que eu posso fazer, como eu posso tirar isso daqui para cá, como eu posso investir esse dinheiro, o que eu faço com que sobra, Ramon, como eu multiplico o dinheiro, são questões que a gente pode ver, e vai ver na próxima aula, mas, ah, uma outra coisa, que você já pode fazer agora, é o seguinte, você vai delimitar aqui, meta de poupança, ou, você pode dar um nome, por exemplo, projeto futuro, ou, independência financeira, enfim, dê o nome que você quiser, e coloque uma meta, por exemplo, a minha meta, quando eu comecei a minha meta, quando eu era professor de violão, a minha meta era 30%, guardar 30%, então, eu comecei guardando 10%, e eu cheguei até a guardar 60% do meu salário, então, eu vou até compartilhar com vocês, mais ou menos, eu tirava, como professor de música, entre 1500 e 2200 reais, isso lá pelos idos de 2004, 2005, e eu conseguia guardar, no meu último, quando, no meu último dia, como professor de música, eu consegui guardar até 60% das minhas entradas, então, foi quando eu consegui juntar, os primeiros 10 mil reais, que foi assim, a meta que eu tinha conquistado, a minha meta que eu tinha conquistado, de projeto futuro, a minha primeira meta, depois eu tinha a meta de 100 mil, e depois de 1 milhão, e por aí vai, mas a minha primeira meta, era ter 10 mil, guardado como emergência, como poupança, como algum, eu nem sabia direito, gente, o que eu fazia com aquele dinheiro, isso é muito importante, você não precisa ser um mestre, de investimento, de finanças, tem uma porção de livro, de curso, por aí, ensinando você, a lidar com dinheiro, a investir, se você vai investir em renda fixa, na bolsa, se você vai investir em imóveis, enfim, não quero tratar disso aqui, mas o importante, é que eu não sabia, mas criou na minha mente, uma presença, para as minhas finanças, e um hábito, de poupar parte do meu dinheiro, eu recomendo, que você comece, com uma meta de poupança, mínima, de 10%, mínima, de 10%, ou seja, se você ganha mil reais, você tem que economizar, 100 reais por mês, e aí guarda esse dinheiro, coloque como meta, não precisa, ah Ramon, realmente eu não posso, beleza, pague as suas contas, não fique devendo para ninguém, porque você está guardando dinheiro, não é isso, você vai fazer isso, depois de você, ou o dinheiro que sobra, ou uma readaptação, que você vai fazer, nas suas finanças, para que sobre dinheiro, para que você possa, possa construir, um projeto, ah, com esse dinheiro, que depois, mais para frente, você vai aprender, nas próximas aulas, e até mesmo, na comunidade altitude, onde eu ensino também, mudanças na vida profissional, como ter uma carreira profissional, de sucesso, e com certeza, quem já sai com recurso, na mão, sai assim, com meio, é meio caminho andado, basicamente, tá? Então, basicamente, essa é a sua primeira tarefa, de hoje, a primeira tarefa, dessa aula, então, basicamente, a meta de hoje, é buscar uma consciência profunda, sobre o seu estado, financeiro atual, se daqui uma semana, eu encontrasse você, vou até colocar aqui, vou chamar você aqui na minha face, para eu falar olho no olho, se daqui uma semana, eu encontrasse você, e eu perguntasse, e aí, quanto você ganha, quanto você está gastando, quanto você gasta de mercado por mês, quanto dinheiro você tem na carteira, quanto dinheiro você tem no banco, em centavos, será que você poderia me responder? Será que você poderia me responder, de cabeça, como está a situação, como está a situação das suas finanças, quantos por cento, você planeja guardar, qual é a sua situação atual, qual é a situação do mês que vem, quais são as suas maiores dívidas, será que você pode, me dar um relatório, se eu pudesse encontrar você, daqui uma semana? Então, esse é o seu objetivo, vamos supor que a gente se encontre, semana que vem, e a gente vai se encontrar, semana que vem, na próxima aula, faz de conta, que você tem que prestar, um relatório para mim, e aí, isso vai servir muito mais para treinar você, para preparar você a vencer o primeiro passo, do que você me mostrar alguma coisa, eu cobrar alguma coisa de você, tá bom? Eu quero é que você aprenda, então, a gente vai continuar esses conhecimentos, na próxima aula. E aí, antes de eu encerrar, eu só quero que você, saiba que se você quiser caminhar comigo, ser mentoreado por mim, e alcançar também a independência financeira, pelo menos conhecer o meu processo, que eu levei, desde quando eu comia miojo, quando eu economizava até para o miojo, até me tornar aos 35 anos de idade, financeiramente independente, entra na comunidade Altitude, porque é lá onde eu compartilho, todo esse conhecimento, todos os princípios que eu apliquei, para alcançar a independência financeira, e uma vida tranquila, uma vida bem planejada, uma vida onde eu lido, realmente eu aplico vários princípios, sabedoria, e eles me trazem frutos incríveis, graças a Deus, graças ao Senhor, claro, sou muito grato a Deus, por ter me permitido, assimilar esse conhecimento, e também por ter me permitido, poder compartilhar com vocês, na comunidade Altitude, para isso, você pode entrar em bit.ly, barra, quero altitude, e deixar o seu e-mail, e aí a gente manda mais informações, ou se tiver a inscrição aberta, se der uma sorte de você ver, que tem vaga disponível, basta você entrar, e fazer a sua matrícula, o quanto antes, então é isso aí gente, muito obrigado, agradeço você, me siga lá no Instagram, procure pelo meu nome, me siga aqui também no YouTube, para você continuar recebendo, as próximas aulas, até semana que vem.